Tá, então nós vamos começar agora. Estamos aqui em mais um encontro do seminário de categoria de categorias e aplicações. Quem vai apresentar hoje é o José, aluno de doutorado do IN, do Programa de Matemática. Ele vai falar sobre a regra do corte, lógica linear, e eu vou até voltar aqui, como é que é o título exatamente. É o título 1, lógica linear e noção de corte e alinhança das categorias. E pode começar quando quiser, José. Valeu. Ok, vou começar a compartilhar aqui a minha coisa. Tá compartilhando? Aí... Tá quase. Pronto, vamos lá. Daí vocês vão perdoar a minha letrinha, porque esses apêndices aqui que estão no meu corpo foram definhando conforme eu fui usando o LaTeX. Minha letra não era boa, ela foi piorando. Então, legal. Essa... Aliás, se alguém tiver perguntando no chat... Bom, vocês podem me interromper, não sei se o Arthur... Eu não vou falando também qualquer coisa. Não sei se o Arthur está com o microfone, mas vocês dois podem interromper a qualquer momento. Então, eu não sei... Bom, como está sendo gravado, talvez seja bom eu ser um pouco mais detalhado na parte mais introdutória, porque mesmo que aqui não tenha dúvidas com o conteúdo, assim, das partes mais essenciais, mais básicas, né? Que é a parte de sistemas adutivos e lógica formal. Acho que para o benefício das pessoas que vierem assistir, talvez eu seja um pouco mais detalhado. Fala, oi, Hugo. Tudo bem? Beleza, tudo bem. Ah, que bom que você veio. Acabamos de começar a gravar. Ah, tá bom. Acabei de... A aula acabou agora também um pouquinho atrasada. Ah, tá. Saquei. Essas coisas acontecem. Bom... Não, legal. Eu vi... Ainda bem que abri o e-mail aqui, já vi o e-mail da Ana. E lembrando aqui, já tinha um link. Foi fácil. Vamos lá, não vou interromper mais. Não, tudo bem. Se tiver também alguma questão, a gente pode interromper. Esse daqui, antes de eu começar, já que a gente tem esse momento aqui, eu vou ler uma passagem de uma coisa muito bonita, para ver que, na verdade, o nosso trabalho é muito mais fácil do que dos filósofos. Que é... O eu é uma relação que não se estabelece com qualquer outra coisa ali, é de si, mas consigo própria. E mais e melhor do que na relação propriamente dita. Ele consiste no orientar-se dessa relação para a sua própria interioridade. E eles têm que escrever esse tipo de coisa, quando, na verdade, eles podiam escrever algo, tipo... Assim, né? Mas eles não pensaram nisso. Mas, enfim, isso aqui é bobagem. Essa passagem é do Kierkegaard, do comecinho do livro dele. Mas não... Isso é bobagem, né? Porque eu pensei isso mais cedo, eu achei que ia ser engraçado falar. Então, meio que o resumão do que eu vou fazer agora nessa história toda. A eliminação de cortes num sistema dedutivo, ela induz, quer dizer, na verdade, não a eliminação de cortes, mas uma prova construtiva da admissibilidade da regra do corte, induz uma equivalência nas provas desse sistema dedutivo, que é como em cálculo lambda, essas coisas, você tem as beta reduções, as infinitas reduções do povo lá, e com as reduções e, por exemplo, a abstração lambda, você pode definir que coisas são iguais a menos de uma determinada equivalência, e isso você usa isso um pouco para falar de um aspecto mais categorial da coisa. Então, a gente vai ver que, no caso concreto da lógica linear, o teorema da eliminação do corte para a lógica linear vai dar que os conectivos lógicos são funtoriais, ou são funtores, numa determinada categoria de sequentes simples. Eu não tentei fazer com os sequentes Alagentzen no final, eu uso o Alagentzen até o final, daí quando é na hora de categorias eu falo, ah, a gente vai usar sequentes com fórmulas, só com uma fórmula à esquerda e à direita, porque fica mais fácil de fazer a parte categorial, senão a gente cai no mundo do Zabo, que eu citei aqui, e daí é o Algebra of Proofs dele, que é um livro hermético. Ok, então aqui é um começo de provas, de árvores dedutivas, que a gente tem mais ou menos uns 10 slides, na verdade 11, porque eu adicionei essa, esse daqui é errado, olha só, já começou bem, uns 10 slides e uns 60 minutos, então 6 minutos por slide, então a gente tem que, é necessário enrolar, como lógica é difícil, a gente tem tempo para enrolar, então a gente fala de lógica. Então o conteúdo assim, meio que a gente precisa ter de base, vou lembrar de falar da anotação, você vê que, ah, não aparece o nome do arquivo, o arquivo eu acho que é draft, o que eu vou, a primeira coisa que a gente tem aqui, são essa, meio que o objeto básico que a gente está trabalhando, nessa parte mais de teoria das provas, são sequentes, e sequentes são julgamentos, que não significam nada sem os axiomas da sua lógica, então a gente escreve um sequente como sendo uma lista de fórmulas à esquerda da catraquinha, e uma outra lista de fórmulas à direita da catraca, elas são separadas por vírgulas, eu vou usar, José, você está apresentando logo, eu não estou conseguindo ver. Só você não está, Hugo? Eu estou vendo, faz o seguinte, talvez como eu tenha aparecido depois, que começou, cancela a apresentação, eu não tenho que apresentar de novo. Parar a apresentação, vamos tentar, vou tentar fazer isso daqui. Tela inteira. Agora está entrando. Nossa, você vê agora? Bugs malucos, né? Não, ele ameaçou entrar e não entrou. Nossa, que estranho. Eu não sei. Boca tela, José. Hã? Porque eu estou vendo a sua tela, de você vendo o NIT. Sim, sim, eu não estou, vocês viram o meu terminal, vão me hackear. Eu estou na, estou na, agora eu estou no negócio, você consegue ver? Eu vejo, você vê? Não, eu acho que eu vou tentar entrar e sair, para poder ver a tela. clica a você da WhatsApp. Pode ser o meu. As coisas iam ficar bem mais, iam ficar bem confusas para ele, se ele, se ele tivesse a tela. Nesse momento, você estaria expondo alguma coisa, mas eu já volto. Antes eu tinha escrito porcaria também na lousa, já, então tipo... Ah, tá, então vou sair, já entro. Tá bom, tá bom, vamos esperá-lo. Agora a gente pode falar sim, ele... O mitiagem de formas misteriosas Nossa, não As coisas quebram de maneiras misteriosas Eu não posso reclamar Porque isso daqui que eu estava fazendo Como é que fala Eu cheguei à conclusão que eu não sei mais programar Então eu estou escrevendo testes de unidade Para coisas simples como Ver se quadrados são adjacentes E eu continuo falhando Então é impressionante a minha incapacidade Mas a gente tenta Será que Eu voltei, mas não está aparecendo ainda Nossa, que coisa Será que a gravação Faz diferença Não devia Mas não fui eu que Decidi se as coisas são como elas devem Não sei Será que eu Você fixou a tela em alguém, Hugo? O que que você Eu vejo só a imagem de vocês Na verdade Deixa eu tentar outras opções aqui Tem vários quadradinhos, é isso? Não, habilitar Veja não alterar layout O que que tem de alterar layout aí? Está automático Bem Estranho Caramba E não aparece Agora apareceu 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 alguma coisa Mas aparece agora A minha tela A sua? É E a Como a minha Sua própria tela? Pois é Milagre Eu vou cancelar O seu compartilhamento E compartilhar a minha Só para tentar entender Ver se ela limpa A zika Eu aceito Putz Bom, eu vejo a tela da Ana Eu também estou vendo Eu não Putz Que estranho Nossa, a minha tela Diz que ainda está visível Para os outros Engraçado Parar de compartilhar Layout É Eu não entendo Deixa eu ver Google Mint Participant Can't See Shared Screen Google Hello Eu gosto É uma Não sei Será que eu Vou tentar E sair de novo Fechar o navegador E abrir Sabe, essas coisas Coisa bizarra É, não Você achou alguma coisa Ainda usando Uma pesquisa? Ah, eu estou procurando Mas Meeting shows Being full Your camera Or microphone Denied access People can see The camera On macOS Google meet Is completely Inaccessible É um cardinal Inaccessível Completamente Não deu certo Não deu certo Screenshare 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 Vocês veem a minha tela? Sim O Hugo está mutado Não, ainda não? Não Não Não, não Não vejo Agora eu estou vendo A tela da Ana Assim Ué Ah, está vendo? Estou vendo A tela de sites Aqui, né? Sim Sim, sim Estou vendo Ok Ah, perfeito Vamos tentar agora Com o José Tá bom Agora vai É, tem que torcer Partiu É, só um tempo Bom É, comecei Está começando Vamos ver Ele está girando Hora de cortar Hora de cortar Você vê? Não Como assim não? Não Agora sim Uma tela Agora Entrou uma lousa Entrou uma lousa Aí Já estava achando Que era pessoal, né? Eu já ia Já ia começar A xingar o negócio Velho Não gostaria É, bom Sei lá Como diz o treta E agora, José? Opa Como assim, velho? É a participação Agora especial Do Juan? Quando é que você entrou? Eu sempre estive aqui No meio da briga Aqui Ah, tá Faz sentido Bom, o Juan não perdeu Entrou a surdina Perdeu absolutamente nada Porque a gente entrou Daí o Hugo apareceu Tipo, exatamente na hora E a gente começou a ter problemas técnicos É Bom Então um pouco de background Depois a edição que não será feita Eu poderia cortar isso Se a gente fosse mais profissional Mas não há necessidade Nem pessoas para fazer isso Ok, vamos voltar ao assunto Os sequentes Os sequentes são formados de sequências À esquerda e à direita Da catraquinha Essa simetria Ela ajuda a gente Expressar aspectos meio estruturais E dificulta a gente ser feliz Então é uma troca Que a gente é obrigado a fazer Quando eu comecei a aprender Essa porcaria Eu fiz desse jeito Que é o esquema Do estilo meio Gente, sem de fazer Mas, enfim Daí então a gente poderia Eu vou colocar Sequências ou subsequências De fórmulas com letras Maiúsculas Gregas E as minúsculas Eu vou reservar para fórmulas Individuais Então a gente pode ter umas coisas Tipo Fi Delta E sei lá Essas subsequências Essas subsequências aqui Elas podem ser vazias também Sei lá O que que exatamente Significa essa vírgula É só Juntar As fórmulas Qual é a interpretação? Não tem interpretação Porque a gente não tem axiomas Inicialmente Então elas não significam nada Em particular Você poderia fazer uma Sistema dedutivo Tosco Que Que fala Tipo Sei lá Alguma bobagem Tipo Lambda Lambda É uma boa letra Para isso Gamma delta Teta lambda Então você corta O fi Para o lado E daí todos os sequentes Você consegue reduzir Para coisas que Todas as formas Estão de um lado E todas estão do outro E tipo Isso não significa nada E tem cara de meio Números inteiros De uma certa maneira Ou seja Tipo A interpretação Dessa vírgula O que significa Em termos lógicos É dependente Dos axiomas Que a gente for considerar As inferências Elas são Regras Que a gente escreve Com vários desses julgamentos Em sequência Aqui em cima Que são as hipóteses Dessa inferência E a conclusão A gente escreve Embaixo Então por exemplo Esse daqui Na verdade É a forma Da regra do corte Inclusive Que a gente vai ver Mais adiante Na forma De Gensen E A ideia É que a gente pode Substituir Esses pacotes De fórmulas E essas fórmulas Individuais Por qualquer outras Também Então quando Eu estiver listando Uma inferência Em particular Na verdade Eu estou falando Da coleção Das inferências A menos de substituição De fórmulas Essas porcarias Mas isso daí É detalhe De implementação Na hora de fazer Eu tentei escrever Um checador De teoremas E eu descobri Que na verdade As partes difíceis São essas Que a gente sabe Fazer usando o olho E deduções São árvores Dessas 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 inferências Aqui Então isso daqui É uma dedução De uma bobagem E teoremas São as deduções Cujas folhas Que são esses As coisas Que estão Que são as hipóteses Da inferência As hipóteses Extremais São folhas vazias Então são instâncias De certos axiomas De certa forma Desperdício de folha Sim, muito bom Que eu escrevi isso E aqui a gente Vai falar de lógica linear Na axiomatização Que pelo menos Até se que eu ouvi É uma das mais Naturaisinhas É uma página inteira De porcaria Mas Como é que fala Os detalhes Talvez São mais importantes Para ser completo Do que para Entender exatamente O que está acontecendo A gente tem Uma regra estrutural Que na verdade Não sei por que Bom Não sei qual é o motivo histórico De a gente chamar Elas estruturais Mas Ela está dizendo Que a gente consegue Permutar Essa Essas Fórmulas Dentro de uma Dentro de sequência Então eu posso Permutar A esquerda da catraca Eu posso permutar A direita da catraca Então Que é a regra Da troca Essa é a única Regra estrutural Realmente Que a gente tem Na lógica linear E os outros As outras Regras de inferência São todas Regras de introdução Menos O que se houve Talvez Que é A identidade Mas Vamos Olhar um pouco Para elas Então a gente tem A introdução Da negação Que é a estrelinha Que pega Uma fórmula Alfa A direita Do A direita Do sequente E joga ela Para a esquerda Negada Isso parece Meio que Um alabarismo De fórmula Até a gente Começar a olhar O que na verdade Significa A vírgula Dentro Desses Desses sequentes Dentro da lógica Linear Que é Onde Aparecem Os Dois Conectivos Multiplicativos Que a gente Chama de Tensor E par O Tensor Pode ser Introduzido A esquerda E a direita De duas maneiras Quer dizer Pode ser Introduzido De uma maneira A esquerda E de outra A direita Da catraquinha A esquerda Ele está Dizendo Que Se você Coloca Um fi Junto Com algum Lixo Num contexto Gama E você Consegue Colocar Si Mais algum Lixo Num contexto Gama Linha Você consegue Colocar Quando você Junta os Contextos Você consegue Colocar o Tensor Então ele Tem uma cara De uma versão Esquisita De uma conjunção E aqui você Olha que ele Também tem uma cara Bem típica De conjunção Dizendo que Bom Se você precisa De Alpha e beta E mais algum Lixo Para provar Delta Você pode Transformar Essa vírgula Num tensor E é meio Que ele está Incorporando Essas duas Hipóteses Numa coisa Só É uma Intuição Do que está Acontecendo E o Dual Acontece Com O Par O par Você Consegue Provar Se você Precisa De Si E precisa De Phi Para provar Delta E sigma Em algum Contexto Você Se você Tiver O par De duas Coisas Meio Que você Consegue Provar Alguma Delas Porque a Interpretação Acho que Mais óbvia Aqui Do que Vai acontecer É essa Regra de Introdução Na verdade Que fala Que se você Prova Alpha Beta E Alguma Tralha Você consegue Aglomerar Alpha e Beta Numa Numa Coisa Então A interpretação Da vírgula Num Sequente Nessa Dentro Da lógica Linear Ela Tem um Caráter Que a Esquerda Ela é Conjuntivo E a Direita Ela é Disjuntivo O que É um Pouco Esquisito Quanto Mais você Pensa a Respeito Pior Fica Mas quanto Mais você Pensa a Respeito Também Você Desiste De Questionar Pelo Menos Na Minha Experiência E a Gente Tem os Axiomas Para Para Os Conectivos Aditivos Também Que Eles Se comportam Mais Classicamente Que É Se Você Se Você Usa Phi Para Provar Delta E Você Usa Psi Para Provar Delta Dentro De Um Contexto Gamma Você Pode Usar Phi Mais Siga Tipo Eu Não Sei Qual É Igualmente Você Pode Se Você Concluir Alpha Dentro De Um Contexto Gamma Você Pode Só Concluir Alpha Ou Alguma Coisa Que Você Não Se Comper Mais Em Entregar Esses São Os Conectivos Que São De Fato Não Eles Não São As Lineares Eles São Os Conectivos Aditivos Que Eles Chamam Na Teoria E O With Ele É Dual Do Plus Então As Coisas Andam Assim Você Consegue Eles Tem E Eu Não Falei Aqui Mas Tem As Constantes Tem Essas Regras De Introdução Aqui E Depois Eu Falo Das Consequências Disso Daqui Mas Elas Tem Consequências Que Cada Uma Dessas Constantes Vai Ser Meio Que Neutro De Um Dos Conectivos E Depois Na De Ver Que Os Conectivos Dão Funtor Na Categoria Engraçada Das Coisas Esses Caras Vão Ser Unidades Desses Funtores De Certa Maneira Não Da Maneira Que O Negócio Tá Certo E A Gente Vai Falar De Corte Eu Falei De Corte Mais Cedo Corte De Novo Aqui Minha Minha Escolha Minha Fórmula Minha Regra De Inferência De Escolha Ah, eu não terminei de falar dessa página Vamos continuar aqui um pouquinho Aqui é um exemplo de uma derivação Acho que talvez seja legal a gente ir passo a passo Essa daqui é uma instância da regra do axioma Da identidade Ou axioma tem gente que chama de axioma Tem gente que chama de identidade Então é alfa deriva alfa E beta deriva beta Daí a gente introduz O tensor à direita Usando Como é que fala Essa Essa regra de inferência aqui Daí a gente permuta beta com alfa Usando a regra da troca à esquerda E a gente introduz à esquerda um tensor E daí a gente mostra que o beta alfa O beta tensor alfa Deriva o alfa tensor beta E essa relação de derivabilidade mútua Entre fórmulas Ela é importante Por conta da regra do corte A ideia é a seguinte Se você tem uma coisa que é Digamos que ela seja logicamente equivalente Ou sei lá como você queira chamar Essa relação Se você tem essa relação aqui E a gente tem a regra do corte O que a gente pode fazer é pegar Por exemplo Um gama provando Talvez não seja bom eu fazer Essa aplicação nesse momento Mas a ideia é que você pode trocar Em qualquer demonstração Você pode trocar fi por psi Sem nenhuma perda Você só vai adicionar um monte de cortes Nos lugares Mas isso é Se você puder fazer isso Você pode Mas não é sempre que você pode fazer isso A história da regra do corte É o seguinte Essa regra de inferência Ela está buscando Te permitir compor provas De uma certa maneira Porque a princípio O que está Se a gente só Ignorar O lixo adicional E se ela chamar de O famoso psi Pronto A vida ficou mais fácil O que está dizendo é que Bom Se gama prova fi E fi prova psi Então gama prova psi Então não é nada espetacular Mas a questão é que Essa Essa regra de inferência Ela não tem Ela não te dá informação Sobre a prova Ela é um negócio Meio que artificial Porque A princípio Você poderia estar fazendo Uma coisa muito maluca Que Que não admita A regra do corte Eu não tenho exemplo A mão de coisas Que não admitem A regra do corte Porque geralmente Eu não me ocupo De ficar Buscando patologias Assim Mas Mas eu sei que tem sim Se você se esforçar Você produz Um exemplo É Uma 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 Teoria Uma lógica Que não tem Que não Não admita A A regra do corte É E o que que significa Exatamente Admitir a regra do corte Significa que toda Se uma coisa é teorema Né Ou seja Sei lá Uma derivação Sem Cujas folhas Né Das hipóteses São Todas vazias Então Esse cara Existe uma Uma prova Sem Usar a regra do corte Que 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 tem a mesma conclusão Né E o Uma Demonstração Construtiva Do teorema De eliminação Do corte Ela é Na verdade Um procedimento Que dado Uma Demonstração De alguma De alguma Coisa Ela Vai arrancando O corte dela De tal forma Que você chegue Numa demonstração Que não tem Eu Eu vou provar O teorema De eliminação Do corte É Pro caso Da lógica Linear Meio que por cima Porque é um saco Fazer com precisão Extrema Mas A gente Vai ver Que o Procedimento É um procedimento Claro E que A presença Né A existência Desse procedimento Através de Regras De 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 reduções Vai dar pra gente Uma equivalência De provas Que depois a gente Vai usar Pra ter uma 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 Categoria Ou pelo menos Uma Uma categoria Que é meio O protótipo Daquela lógica E É Pelo menos Em termos Categoriais Então A A eliminação Dos cortes Na lógica Linear Ela tem Três métodos De redução É Que Que a gente Tá interessado Quer dizer Que são suficientes Pra você Reduzir toda A demonstração Que tem corte A primeira É se a gente Tá cortando Pra uma coisa Que a regra De A gente tem Uma aplicação De uma regra De inferência É Uma aplicação De uma regra De inferência É E eu Eu tô Concluindo um monte De coisa E eu tô Cortando Contra um Sequente Depois Do Da aplicação Da regra É Talvez seja bom Até eu escrever Como é que fala Eu tô fazendo Algo tipo Tem um Gamma Eu provo Um delta E um phi Ou um psi Vou colocar phi E aqui Aqui eu faço Sei lá Um gamma Linha Prova Um delta Linha E o phi Continua Ou seja Esse phi Que tava Antes Eu não Mudei Nada Então o que eu posso Fazer É se eu tiver Cortando Contra Contra phi Então se eu tiver Usando phi E mais um Um lixo Pra falar Pra concluir Um lambda Eu posso cortar Antes Eu posso É Fazer o corte Do Dessa regra De inferência Aqui Antes Eu posso fazer É Gamma Prova Delta Phi E cortar Contra Fixi Prova Lambda E eu vou Chegar A conclusão Que É Que Gamma Prova Delta Lambda E depois Eu Eu aplico A regra R Como eu já Tinha aplicado Isso é Sempre Possível Para as Regras Que a gente Definiu Que é Uma das Tem um detalhe Técnico De verificar Que É sempre Possível Mas Vamos lá A gente Pode reduzir O corte Um corte Que está Operando Em cima De um Par de Regras Que estão Introduzindo A mesma Fórmula Então Para o Exemplo Da negação Que é o Exemplo Mais concreto Para entender O que está Acontecendo Ao vivo Mesmo Na realidade É o Seguinte Vamos supor Que eu Esteja Aqui tem O resto Da Nossa Da nossa Prova Dedutiva Que a gente Não está Operando Nela Ainda Você vê Que eu Não removi O corte Aliás Aqui em cima Eu joguei Ele para Cima Que a Princípio Parece meio Que tipo Dane-se Mas como as Provas são Finitas Jogar ele Para cima Jogar ele Para cima Jogar ele Para cima Não pode Continuar Para sempre Tem que Parar Em algum Momento E isso Daí Vai ser Vai ser Vai ser Parte do Argumento Na verdade Que Você pode Associar um Ordinal A cada Ordinal Numerável A cada Fórmula E falar Tipo Ah Está reduzindo E não pode Estabilizar Em cima Antes do Zero Então tem Que ser Zero Está todo mundo Sobrevivendo Gente Já que você Falou dos Ordinais O que você Dizia Já que você Falou dos Ordinais Isso me Lembra Aquela Demonstração Do Quebra-cabeça Das Hidras Ah Sim Que você Vai cortando As cabeças E você Prova que Ela morre No final Bem parecido É É um Princípio Meio Que clássico Até para Coisas de Teoria de Jogos Às vezes Você Resolve Indexar O seu Negócio Por um Ordinal A vida Fica Bem mais Simples Eu acho Que no Artigo Que eu Estou me Baseando Que eu Infelizmente Esqueci Quem era É O Os autores Eles Não sei Quem escreveu Mas a pessoa Que escreveu O bagulhinho Resolveu Que ia Pular A parte Dos Ordinais E falar Tipo Ah Eu vou Fazer Aqui Usando Uma Uma Boa Ordem Arbitrária Sabe E É mais Fácil Só olhar Para Para A forma Normal De Cantor E Escrever Um Ordinal Zen E Dane-se Mas Enfim Chocolate Vamos olhar Aqui Para Essa Demonstração Eu tenho Eu tenho Eu tenho Um contexto Gamma Zero Provando Phi E um Delta Zero E eu Introduzo O Phi Estrela A Esquerda Ou seja Eu pego Esse Phi E nego Que de certa Forma Fala Bom Se eu estou Hipotetizando Phi Estrela Então Em particular Tem uma coisa Daquela Dualidade Essas coisas Têm a ver Com Demorgan Essas Leis Todas valem Na lógica Linear Linear Primeiramente Não Aditivamente Porque Aditivamente É mais Intuicionista E linearmente É um pouco Mais clássico É engraçado Ou multiplicativo E aqui No outro lado Do Do corte Eu estou Usando um Contexto Gamma 1 Com Phi Para provar Delta 1 E daí Eu só Introduzo O Phi A direita E eu estou Querendo Fazer o que? Eu estou Querendo Cortar Phi Estrela Estou Querendo Cortar Esse Phi Estrela Com Esse Phi Estrela Aqui Ou seja Eu quero Colocar O Gamma 1 No Lugar Dele E Colocar O Gamma 0 No Lugar Dele É o Que o corte Faz Ele Faz Essa Dancinha Depois Vocês Podem Até Parar Para Pensar Esse negócio Na Mas ele É Mas funciona Para chegar Na conclusão Tique Gamma 1 Gamma 0 Prova Delta 0 Delta 1 E daí Você faz Lá Umas Permutações Para Esse Negócio Chegar Do jeito Que você Quer Usar Porque Você Pode Fazer Isso Agora A Verdade É que A gente Fez Essa Porcaria Toda Aqui De A gente Já Tinha Provado FI Nesses Dois Pedaços Da Prova A gente Só Pega O O Gato Tá Gritando Eu Espero Que Não Vaze Mas A gente Pode Só Eliminar Esse Pedaço Da Da Demonstração E Continuar Cortando Que a gente Vai Poder Cortar Do Mesmo Jeito Porque O Que O Corte Faz O Corte Vai Pegar Vai Pegar Ai Meu Deus Vai Pegar Esse Gamma E Vai Colocar No Lugar Desse Phi E Vai Colocar Pegar Esse Delta Nossa Eu tô É Doido Não Tá Tá E Vai Pegar Esse Delta E Vai Colocar No Lugar Desse Desse É Desse Phi Aqui E Vai Ficar Delta Gama 1 Gama Zero Prova Delta 1 Dependendo do jeito que você axiomatizar as coisas Talvez você precise colocar um pouco de troca Na No No rolê Mas Mas enfim O espírito do Segundo método de redução é isso Toda vez que você encontrar um par de regras de introdução Do mesmo Do mesmo Conectivo É A esquerda e a direita E você estiver cortando Fazendo um corte daquele conectivo que você introduziu Você vai poder Se você olhar Feio Pra tua É Pra tua regra de inferência Você vai perceber que você podia ter cortado antes Tem uns casos meio esquisitos Especialmente quando você olha pros conectivos Aditivos Eles começam a ter uma cara mais patológica Porque eles tem mais de uma regra de introdução Eles tem mais de uma regra de introdução À esquerda ou à direita Então tem umas chatices Mas o espírito é que Você pode cortar antes de uma aplicação de uma regra de inferência Ou você pode Descartar a aplicação de uma regra de inferência Se ela vem num par E o terceiro caso de redução É o caso trivial Que é se você estiver cortando contra o axioma da identidade Você pode eliminar o corte inteiramente Que é a nossa forma realmente de eliminação de corte Por quê? Porque para pra pensar Olha que papo de maluco Se a gente tiver o nosso axioma da identidade aqui acontecendo Que introduziu um alfa em alfa Deriva alfa aqui E eu tenho um pedaço todo da minha prova E eu cheguei à conclusão que alfa com gama deriva delta Por que eu estou cortando contra alfa e alfa? Se a conclusão é a mesma conclusão que eu já tinha Isso daqui é realmente um passo completamente inútil E do outro lado também acontece a mesma coisa Se eu tivesse cortando Se eu tivesse por exemplo aqui um Não custa fazer ao vivo né Se eu tivesse aqui um fi Que eu estivesse concluindo E eu quisesse cortar contra fi e fi Ia dar a mesma coisa né Eu só Eu vou colocar Ia só dar alfa, gama Prova, delta Fi Ou seja Essa eliminação Ela é meio trivialzona E daí A ideia do teorema de eliminação É que toda ocorrência de corte Isso você tem que fazer por indução nas provas Mas é um saco Sem hipóteses caem em um dos casos acima Ou seja, sempre é aplicável uma dessas regras de redução E você pode associar um ordinal inumerável a cada prova dessas daí Tal que elas são estritamente decrescentes as aplicações de redução Ou seja É uma sequência decrescente de ordinais Que não pode estabilizar em um ponto positivo Então ela tem que ser zero E daí Eu vou A hora que a gente vai definir uma relação De equivalência Tiozinho Que são as Entre provas Então Sei lá Fizero P1 Do tipo Sei lá Alfa, prova, beta As provas vão ser equivalentes Se elas estão no fecho de relação de equivalência De acessibilidade por redução por cortes Então aplicações dessas reduções de corte que eu descrevi acima Os três casos Comutação de corte Porque às vezes você pode comutar corte Isso daqui talvez Eu acho que eu falo mais adiante Mas eu Só para Para ser Ser claro o que eu quero dizer Com comutação de corte Se eu tenho um FI prova PSI E eu tenho um PSI prova XI Jesus Eu tenho um XI Ah não Começou A letrinha Um XI prova Qual é a próxima letra Ah Gama Ah Aqui eu tenho Usando o corte uma vez Eu tenho que É FI prova XI E aqui eu tenho que FI prova Gama Né É a composição das provas Agora eu posso ser Ah Ser espertinho E fazer Como tá Né Eu posso falar Olha Eu quero fazer PSI prova XI E PSI prova Gama E aqui eu tenho que PSI prova Gama E daí Aqui eu tenho Só FI prova PSI E FI prova Gama Então isso daqui Foi uma comutação de cortes E eles são A gente quer que isso daqui Seja equivalente Por quê? Porque isso é associatividade De composição É natural Que seja A mesma coisa Na verdade O único motivo Que a gente não coloca Isso como uma redução Como uma redução De cortes Nesse processo De eliminação É porque Na verdade Ele não decresce O original Associado naturalmente Às provas Ele Na verdade Mantém igual Porque a gente Não mudou A cara dos cortes Só mudou Tipo Quem tá cortando o quê Então Como é que fala Ele faz parte Dos processos De tipo Vou mexer Nas minhas provas Mas ele não faz Nada Pra diminuir A quantidade de cortes Que tem Na sua vida Curiosamente Às vezes Você aumenta O número de cortes Esse daqui Esse daqui Foi um exemplo Um pouco insidioso Porque No fundo No fundo Tem exemplos Um pouco mais patológicos Que se aumenta O número de cortes Mas você Diminui a distância Desses cortes Para as folhas E daí E daí Fica melhor Bom É E essa relação De equivalência É a relação De equivalência Entre provas Que a gente Tá interessado Então A gente pega Uma Uma A coleção Das Das fórmulas Da língua Da lógica Linear Por exemplo E dá uma estrutura De categoria Para elas Então Um rom Entre Duas fórmulas Vão ser As provas Quase falei Próvolas As próvolas Do sequente Phi Deriva Psi A menos De equivalência Pela nossa Relaçãozinha É Eu fiz A comutação De 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 cortes Aqui Eu Eu vou mudar A notação Para ficar Aparecendo Com composição De função Mas Isso é É É Profundamente Irrelevante A composição De função Se você tem Uma Se você tem Uma prova F E você tem Uma prova G G bola F Né A menos De classe De equivalência É a classe De equivalência Do corte É isso Que a gente Tá querendo Fazer E essa Definição Ela é Bem formada A começar Pelo fato De que É Essa relação É De equivalência Ela se comporta Bem para Subfórmulas Também Então se É Você pode Trocar duas Subfórmulas Que são É Você pode Trocar Uma Subfórmula Por uma Subfórmula Que é equivalente Isso também Cai dentro Da equivalência Essa Relação Tiozinho Ela é Congruência Na verdade Na estrutura Das provas De certa Fórmula Nossa Realmente Eu Eu dormi Muito mal O meu Segunda Latinha De energético Para eu chegar Até aqui Gente É por isso Que eu estou Desse jeito Quer dizer Não é só por isso Mas Enfim Sobre a Associatividade Pelo fato Da Eu vou Ignorar A partir De agora As classes De equivalência Porque a vida Fica chata Quando você Tem que Escrever Essas Porcarias E é Relação De congruência No final Então De congruência Nas provas Então Não tem Problema A gente Pode trocar Subprovas Por Subprovas Equivalentes E vai dar Equivalente Então Isso daqui Realmente Está Está sendo Está representando Direito O negócio Então Se FI É FI Se F É uma Uma coisa De FI Para PSI E G É uma Coisa De PSI Para XI E H É uma Coisa De XI Para MI Que papo Doido Então A gente Pode fazer A composição Fazendo O parênteses Aqui Primeiro Ou a gente Pode fazer O parênteses Aqui Primeiro E a Associatividade Está Embutida Na relação De equivalência E ainda Quando a gente Usa A prova Da identidade De alfa Para alfa Quando a gente Faz o corte A gente Tem uma coisa Que é equivalente A F Se a gente Corta a esquerda Ou a direita Então a composição Com a Com a identidade De alfa Realmente É A F A esquerda E a direita É Opa A bola A E D Beta Bola F Igual A F Então isso Dá categoria De verdade Real Oficial É E a gente Pode olhar Para essa categoria Aliás Como é que eu estou Indo de tempo Ah Está muito bom Então a gente Pode olhar Para essa categoria L Porque na verdade Que a gente Está interessado Talvez seja Uma questão De motivação Existem muitas Formas de você Colocar lógica Em categorias A gente pode Olhar para uma Lógica interna A gente pode Olhar para Bom Tem a parte Da lógica interna Que é importante Mas eu acho Que uma outra Abordagem Que não tem a ver Com sub-objetos Não tem a ver Com esse tipo De De abordagem É você Dar uma estrutura Tipo algébrica Para a tua coisa E você Investigar Essa estrutura Tratando Ela como se Ela fosse Uma lógica Que é o que a gente Vai fazer agora A gente vai dar Uns funtores Que operam Sobre essa Categoria L E o que vai Guiar O que vai Determinar O comportamento Desses funtores São na verdade As regras De introdução De conectivos E Categorias Que Você pode Depois abduzir Dessas 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 Regras Axiomas Que vão Depois Falar Tipo Essa categoria Se comporta Com esse Funtor Por exemplo Se for uma categoria Monoidal Essa categoria Monoidal Se comporta Tal como Uma Lógica linear Ao invés Ao invés De olhar Para sub-objetos Por exemplo Que Daí fica mais difícil Você precisa olhar Para o reticulado Do bagulho Então É menos óbvio Aliás Falando Nessas coisas Existe uma teoria Eu não estou fazendo aqui Porque Se vocês Repararem Nos axiomas Dessa bagunça Não aparece Nenhum quantificador Porque A quantificação De primeira ordem Ela é relativamente Tipo Simples de fazer Mas Muitos mais axiomas Tipo Diferentes E a de segunda ordem É triste de verdade E eu não vou fazer Porque ela é complicada Eu nem sei ela Não saberia nem improvisar Pula direto Para a outra ordem Eu acho que Você tem uma noção De quão zoada É a de segunda ordem Os conectivos Aditivos E As constantes Param de ser necessárias Aliás Eu não falei Nem da Das modalidades Exponenciais A gente tem O O Why Not E o Bang Eu não Não vou falar Deles Que eles são Meio chatos De fazer E muda A Muda A parte Do Do corte Fica Menos trivial Na verdade Fica mais difícil Eu não tentei provar O teorema do corte Para Para as modalidades Exponenciais Da lógica linear Eu acho Acho que Que eu vi Que era mais difícil Eu falei Bom Melhor nem tentar Eu não sei O que elas significam De fato Eu já vi Que tem a ver Com tipo Coisas Comodas Mas eu Não 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 me adentrei Nesse mato Licença Naquela semântica Usual Dos recursos A interpretação É clara A exclamação Ela diz Que você pode usar O recurso O quanto quiser E a outra Eu não faço ideia Mas tem alguma coisa A ver com Ele Você pode cortar Na verdade Tem a ver Com enfraquecimento E contração Isso tipo É relativamente evidente O problema Não é esse Eu falei De provar O teorema De eliminação Do corte Na presença Desses caras Porque A questão É que Sem essas Sem essas Exponenciais Essa língua É decidível Aliás Como é que fala Ela é tipo Polinomialmente Bounded O tamanho Das provas Do que você quer De uma prova mínima Então tipo O problema De solucionar Se uma coisa É teorema Tipo Dessa lógica linear Sem as Sem os exponenciais É tipo Relativamente fácil Porque você Consegue cotar A altura Da tua árvore Pelo número De conectivos Sabe Porque você Não consegue adicionar Coisas muito a mais Então tipo Toda vez que você As coisas estão Muito bem Limitadas Nessa cara Nessa coisa O que traz Meio que a Tristeza E a expressividade Da lógica Linear São esses exponenciais Para você poder Sair alternando Entre uma coisa E outra Então na verdade É uma perda Considerável Não ter os exponenciais Faz bem parte Da interpretação Do negócio Eles são necessários A parte interessante É que Com a segunda ordem Você consegue Só pegar Os exponenciais E os Os exponenciais Quantificação De segunda ordem E os Os conectivos Multiplicativos E esse negócio Você consegue Recuperar A linearidade Do negócio O que é uma coisa Meio contra intuitiva De certa maneira Eu não tenho certeza Com a interpretação Prova teórica Disso Eu sei que complica Muito Porque Teoria da prova Para coisas De segunda ordem É tipo Primeira ordem Já é Difícil de fazer E a partir dali É altamente As coisas ficam Sabe Sempre é Tudo é indecidível Só tem Teorema De não dar Para fazer Daí as pessoas Ficam desanimadas E param De trabalhar na área Ou tem gente Que tipo Não Vou fazer isso Mas São os heróis Então vamos olhar Para essa categoria L Com a esperança De depois um dia Fazer isso Com exponenciais Também E olhar Para lógicas Um pouco mais Robustas Primeira ordem Porque só para posicionar As coisas vão ficar Meio toscas mesmo Porque a gente Tem interesse De olhar O que são quantificadores E o que tem Essa cara É Mas você só olha Para a regra De introdução Da Do 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 tensor Ela exige Que existam Tipo Duas coisas Ela tem Duas hipóteses Dois julgamentos E ela está Juntando Esses dois julgamentos Dessa maneira Então Fi Si No contexto Deriva Alpha Tensor Beta E depois Eu introduzo À esquerda O tensor E fica Fi Psi Deriva Alpha Tensor Beta Isso daí De certa maneira Tensorou As provas A prova F E a prova G E tensorou Os objetos Que parece Indicar Essa estrutura De semigrupo E quando a gente Considera O fato Que a gente Tem A unidade Top Esse negócio Vai dar Monóide E as regras Da troca Indicam Comutatividade Desse monóide Eu O Hugo está perguntando Se em algum momento Você vai falar Da implicação A implicação Você diz O resíduo Do tensor Você consegue Reduzir Ele Isso Isso Porque Você falou Das modalidades Mas Achei que você Fosse comentar Alguma coisa Sobre Sobre O Lollipop Essas coisas O Lollipop Você reduz Para a negação Que a gente Vai ver Que é funtor Contra variante Com Uma certa Ele é praticamente Uma Faz praticamente Uma evolução Ela quase é uma daga É E o O par Que é só O dual Do tensor Então ele vai ser Um bifuntor igual Você reduz Ele Para o caso Ele vai ser só Um Um funtor Engraçadinho Que a gente Do jeito que a gente Espera Definir ele Como Não Fie Ou Psi Na verdade Só para Colocar Em algum momento Na lousa Para as pessoas Verem Como seria a definição Acho que É esse comentário Só Tudo bem Eu vou falar Isso daqui Pode ser A gente deixa Isso reservado Daqui a pouco Eu não cheguei A verificar Que ele vai ser Junto à direita Porque Verificar que o negócio É junto à direita Você começa a ter que Pensar a respeito Vai ter que usar A versão do modo Os pôneis Do lollipop Mas a gente vai chegar lá Vai E daí Se a gente olhar Realmente Olhar feio Para o Para esse tensor Definido Nos objetos E flechas A gente vai ver Que a composição Realmente Bom A gente vai ver Vocês vão acreditar Eu vou falar Mas A história Que a gente tem Aqui A gente tem Por exemplo O F bola F estrela Bola F F F estrela F linha Bola F F tensor G linha Bola G Que é A gente está Fazendo O tensor De duas composições E a gente Quer olhar Agora Para Para A composição De dois Tensores De provas E a verdade E a verdade É que Isso daqui Isso daqui Eles vão ser Cortes Equivalentes A gente pode Olhar Para o negócio Então realmente Eles vão ser Eles vão ser Essa Essas duas Possibilidades Que são Para mostrar Que o Funtor tensor Preserva a composição Que de fato Ele é Funtor Vai sair Em virtude Dos métodos De redução Que a gente Tem disponível Essa parte Está fora Da ordem Isso daqui Vem Aqui em cima Para olhar Para verificar Que o tensor Da Funtor A gente precisa Olhar Para a redução Dos cortes E olhar Que o tensor De uma composição É a composição Dos tensores E similarmente Para o par Para o plus E para o with Vai dar Funtores Nossa Aqui ficou Bem Coisa ruim Ah tá É porque Já O par Já é uma letra Impossível De escrever Porque você tem Que fazer um E comercial Deitado O par Sai Por dualidade Do 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 tensor Os outros Você precisa Se esforçar Um pouquinho Mas eu já Vou falar Deles E o Hugo Tinha pedido Para comentar Que a gente Tem esse Conectivo Que a gente Chama de Lollipop Porque ele Parece um Pirulito Que é A implicação Da nossa Lógica linear Ela é uma Implicação Linear Que ela é Você pode Definir Ela sendo O O Fistrela Vou tentar Desenhar O par Ao vivo Par Psi E A gente Tem uma espécie De modus Pôneis Para Para isso Não é Nenhuma espécie Se a gente Tem Que Que Gama Prova Psi F E Delta Prova Eu não Lembro Qual é A A versão Certa Disso Daqui Tem versões Das coisas Que são Bem Piores E outras Que são Bem Melhores Mas eu Acho Que Acho Que basta Dizer Isso Você tem Uma coisa Que é Como Como você Espera De um Modus Pôneis E a Expectativa É que esse Cara seja O O Resíduo Então Que o É uma Infelicidade Que o A gente Pode fazer Assim Para ficar Bem ruim A notação Porque a gente Já usa A catraca Mas é Que o O O Lollipop Seja o adjunto A direita Do Não é isso Que eu quero dizer Mas tudo bem Não é Enfim Vai ficar Uma desgraça A gente Mas ele Ele faz O O O sonho Seria que esse Cara realmente Para o negócio Ser bom Esse cara Tinha que Transformar A categoria Monoidal Só com o Tensor Numa categoria Monoidal Completa É Aqui vamos Falar do Do Plus e do 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 With Porque Ele O legal Das Nossas regras De introdução Que eu Repeti aqui Agora É É o Seguinte Vamos fingir Que o delta É só Um x Só Porque Daí Fica mais Fácil Então Pega Pega A regra De introdução À esquerda Do Plus Que é Se você tem E a gente fingir Que o gama É vazio É Que o gama É vazio O gama É vazio A gente Pega Que FI Prova Prova x E Psi Prova x Então FI e Psi Prova x Que é Se a gente Chamar Pensar em alfa Se a gente tiver Essa flecha E essa flecha Então a gente tem Essa Né E aqui O Acontece o contrário Né Se a gente tem Que O alfa Vai ter Uma flecha Pro Pro alfa Mais beta Então Aqui tem Uma coisa Que tá Aludindo Fazendo Fazendo Uma alusão A A propriedade Universal Do coproduto A questão é Eu não verifiquei Se ela é Universal Mesmo Eu não tenho Certeza Se Vai sair Perfeitamente Que Existe um Único Só tem Uma flecha Talvez Saia Só por Em virtude Por Do Como é que Fala De faltarem De faltarem Regras de introdução Pra fazer isso Não ser o caso De só ter uma E dualmente Vai ter O O O O caso Do with Que é Se você tem Qualquer coisa Que tem Projeções Cai no A with Beta No Alpha with Beta Naturalmente Então esses caras Eles tem Cara de Produto E coproduto E Quando a gente Usa as constantes Postuladas Eu acho Acho Que Vai ser Vão ser os Bifuntores Que a gente Espera Que esses caras Aqui sejam Limites E colimites E que os Outros Amigos Sejam Só Bifuntores Associativos Associatividade Vai sair Tenho Praticamente Certeza Só pelo Fato de Você ter Troca E Composição De listas Na vida Real Ser Associativa Então Os Sequentes Quando você Junta Os Sequentes Na ordem Que você Quiser Também Dá Associativo Associatividade Eu tenho Quase Certeza Que sempre Vai ser Tudo Porque Não tem Como Não sei E A estrela A estrela A gente Está olhando Uma coisa Que tem Cara de Futura Contra Variante Porque a gente Pega Faz a Dancinha Começa Com FI Ou seja Começa Com Uma Flecha Arbitrária De FI Para Psi Daí A gente Esquece Que a gente Está Mexendo Com Flechas Um Poco E Joga Joga O FI Para Esquerda Usando A Introdução Da Estrela Esquerda E Depois A gente Joga O FI Para Direita Usando A estrela direita E Agora A gente Pode Lembrar Fingir Que a gente Lembra Que Isso Daí A gente Estava Mexendo Com Provas Então Tem Uma Coisa Aqui Que Pega Uma Prova De FI Para Psi E Leva Numa Prova De Psi Estrela Para FI Estrela Isso Tem Cara Difuntor Contra Variante E Realmente Pelo Corte A gente Consegue Ver Que Essa Que A composição Vai Ser O que A gente Espera E O Negocinho Dá Tudo Certo E Você Consegue Provar Que Existe Uma Eliminação Da Dupla Negação Na Lógica Linear Ela A Lógica Linear Assim Eu Nada Disso Porque Não Queria Babar Ovo Do Negócio Mas Como é Que Fala Ela Generaliza A lógica Intuicionista E a lógica Clássica De Alguma Maneira Você Consegue Colocar As Duas Coisas Lá Dentro E E E Faz Todo Todo Mundo Viver Feliz Numa Casa Só De Tal Forma Que Você Tem Uma Eliminação De Dupla Negação Sem Perder O Intuicionismo Porque O Pedaço Que Intuicionista Não Fala Com Essa Negação De Certa Desaprovar A Outra A Menos De Aplicação De Teorema Do Corte De Regra Do Corte Esse Negócio Ele Vai Você Consegue Colocar Uma Coisa A Prova De Um Na Prova Do Outro Você Pode Ficar Aplicando E Dar Uma Espécie De Isomorfismo Então Esse Cara Aqui Ele Parece A Menos Porque A Coisa Das Adagas É Que Precisa Ser Igual Nos Objetos E Não É Exatamente Isso Que Ele É Mas Ele É Uma Espécie De Pré Involução Deve Ter Um Nome Esquisito Para Esse Tipo De Assunto Eu Não Conheço A Nomenclatura Na Verdade Descobrir Qual A Palavra Que Você Tem Que Colocar No Google É Mais Difícil Do Que Parece Às Vezes Eu Já ia Falar Do Pirulito Tinha Esquecido E A Gente Tem Um Modo Spawn Mesmo E Parece Ser Adjunto À Direita Mas Eu Não Tenho Certeza Mas Talvez Deu Uma Symmetric Monoid All Closed Category Isso Tudo Corresponde Agora A parte Que Diz Respeito Ao Juan É Uma Espécie De Correspondência De Curry Howard Lambeck A Parte Lambeck É Das Categorias Mas Num Contexto Geral É Mais Intuicionismo Tipos Dependentes E Categorias Cartesianamente Fechadas Que Não é A Força Total Do Curry Howard Na Verdade Você Consegue Ir Longe Bastante Com A Brincadeira Deles Mas Existe Uma Correspondência Entre Categorias E Essas Lógicas Aí E A Gente Pode Fazer Isso Com Lógicas Fazer Esse Tipo De Dancinha Que Eu Descrevi Aqui Com Lógicas Substruturais Com Lógicas Esquisitas Até Como é que Fala A esperança O que Seria Super Interessante Se Tivesse Um Tratamento Mais Categorial De Lógicas Mais Patológicas Porque Teve Um Esforço De Algebriza São Delas No Por Exemplo Com A Lógica Para Consistente Essas Coisas Mas Ainda É Um Campo Muito Sofrido E as Vezes Como é que Fala Mesmo Que A gente Não Consiga Fazer As Coisas Talvez Num Campo Categorial A Coisa Que Falha Pelo Menos Informe O que Falha Em vez De Ser Eu Não Entendo De Lógica Para Consistente Mas A Minha Percepção Do Assunto É Que É Difícil Fazer As Coisas Entender E agora Tem a Prova Porque Vocês Não Esperavam Que Tivesse A Questão Um Valendo Dois Pontos É Que Se A 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 Então O O que Que Isso Significa Tem Algum Problema De Adjunção Acontecendo Esse Daqui É O Dragão Que Destrói As Coisas Tem Alguma Coisa Que Está Falando Olha Se A gente Pegar As Categorias Com Uma Determinada Estrutura Que Vai Formar Uma Espécie De Dois Categorias E A A A A A Eu Não Consegui Formular Perfeitamente O Problema Do Que Não Sei Nem Formular A Pergunta Mas Tem A Ver Com Ser Um Problema De Encontrar Um Adjunto A Uma Determinada Inclusão De Uma Subcategoria Canonicamente Determinada Por Coisas Que Tem Essa Por Exemplo Se Eu Tenho A Lógica Linear Seriam Seria Uma Categoria Monoidal Fechada Cartesianamente Fechada Com Colimites Com Coprodutos E Um Outro Monoide Para Ser O O O Par E Daí Você Daria o nome Para Essa Estrutura E Daí Você Teria Esse Tipo De Dois Categorias Dessas Coisas E Você Teria Uma Inversa Sabe Esse Tipo De Problema É Tentar Estender Para Para Alta Ordem Ou Teoria De Tipos Linear Independente Que É O Dragãozinho Que É Difícil Para Burro Fazer Esse Negócio Eu Acho Que Como Coisas É Difícil A Vida O Corte É Super Esquisito Nesses Ambientes Eu Não Tenho A Menor Ideia Como Faz É Realmente Está Bem Além Do 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 Que Eu Sei Fazer Articular Com É Aberto E A Questão 4 Valendo Três Pontos Essa Prova Ela Fecha Dez Pontos Aparentemente Eu Fiz Certo Que São As Perguntas Que Vocês Possam Vir A Ter Agora Para Eu Vou Tentar Responder Também Mas O Três Pontos Só Me Pode Falar Um Poquinha Os Problemas Técnicas Acho O Juan Fez Uma Pergunta Ia Falar Alguma Coisa É Tem Alguns Comentários Não são Perguntas Discutir Uns Assuntos Então Se Alguém Tiver Perguntas Mais Imediatas É Só Para Fazer Um Comentário Que Eu Tinha Colocado No Chat Uma Das Perguntas É Os Problemas Iniciais Do Doutorado Do Caio Sim Realmente Não É Simples Porque Desistiram É Não Eu Pergunta De Prova É Pergunta De Prova Se você Não Sabe Responder Você Pergunta Para Seus Alunos Mas Enfim Eu Acho Que Realmente Ela Não É Não É Simples Isso Daqui Surgiu Através Na Verdade De Dois Esforços Um Foi De Realmente Entender Lógica Linear Pelo Menos A Parte Proposicional De Uma Maneira Um Pouco Mais Precisa Do Que Só Tipo Uh Eu Tenho Dez Reais Dá Para Comprar Um Pacote De Malboro Ou Um Cheetos Porque Está Tudo Caro No Mercado É Sabe Tipo Coisa De Recurso E Daí Realmente Ver Porque É Mais Rico Que Isso Se Você Olha Para Interpretação Do Teorema De Eliminação De Cortes Também Te Informa Como Conectivos Introduzidos Podem Ser Usados Em Demonstrações Ela Tem Uma Informação Que Ela Mostra Para Você Que O Negócio É Recurso Relevante Então A Eliminação Do Corte Ela Não É Um Negócio Arbitrário O Fato De Você Conseguir Tirar Cortes Da Lógica É Meio Necessário Para Você Ter Certeza Que Poema Dadaísta Tem Algo Substancial Ali Por Baixo Agora Seus Comentários Se Alguém Tiver Mais Coisa Para Falar Também A gente Aproveita E Fala Também Então Sobre Esse A Eliminação Do Corte Eu Estava Olhando E Falando Nossa Isso Parece Muito Com Um Bubble Sort É Só que ele Joga Para Cima Então Você Vai Jogando Para Cima Borbulhando Para Cima E No final Tem Um Partículas Que Se Eliminam Não É Esse O Comentário Isso Me Fez Lembrar De Uma Outra Coisa Que Eu Estava Lendo Sobre Existe Um Problema É Um Problema Muito Entre Aspas Porque Tem 15 Pessoas Que Acham Que Isso É Um Problema E Estão Trabalhando Nisso E Não São Pessoas Da Academia Mas Enfim Para Quem Não Sabe O Que É Um Sistema De Versionamento Existe Um Problema Clássico Na Colaboração Entre Pessoas Para Redigir Documentos Que É Tipo Eu e o Zé Estamos Escrevendo Um Artigo E Os Dois Temos A Versão Do LaTeX E A gente Não usa Overlift Porque A gente É Hipster Ele Adiciona Uma Coisa Na Linha 2 E Eu Adiciono Uma Coisa Na Linha 5 E A gente Tem Duas Mudanças E Tal Mas Essa Coisa Vai Ficando Cada Vez Mais Complicada Então A galera Estava Estudando Uma Visão Categórica Dessa Coisa Um Em Particular É O Tal Do Darks Que Implementado Em Haskell Inclusive E Eles Têm Uma Teoria Que Eles Chamam De Comutação De Patches De Mudanças Que Não É Estritamente Uma Comutação Mas É Muito Parecido Com O Você Tava Fazendo Com Corte Então É Essa Ideia De Que Você Tem Duas Flechas F E G Com Os Objetos Ali No Meio E Você Quer Moralmente Trocar F G A Ordem Deles Você Não Pode Fazer Isso Porque Os Objetos De Pato Mudam É Mas Você Quer Mudar De Uma maneira Que Seja Coerente Você Quer Meio Que Achar Duas Flechas G F Mas Estão Comutadas Isso Acontece Quando F E G Mexem Entre aspas Em Partes Diferentes Dos Objetos Que É No Caso Dos Patches É Você Digamos Mexe Em Arquivos Diferentes Ou Em Linhas Diferentes E Aqui Nesse Caso Mexe Em Partes Diferentes Dos Sequentes Exatamente Então É a Primeira Redução Na Essa Comutação De Flechas Digamos É A Ideia Eu acho Que É Como é Que Fala Do Do Se Você Tirar Você Tem as Categorias Trançadas Que é Uma Coisa Que Tem Uma Estrutura Monoidal Mas Em vez De Você Ter A Comutatividade Ser Você Conseguir Fazer O Isomorfismo Legal Você Que Depois Da Igualdade Você Vai Juntando Isomorfismos Mas Que No Final Não Dá Identidade E Esse Negócio Ele Como é Que Fala Ele Fica Torcido Mesmo Se Você Olha Para 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 É Que Isso É Uma Torção Horizontal Você Está Trocando O Objeto Que Está Esquerda E A Direita E Aquilo Você Está Mudando As Flechas De Ordem Moralmente Aquilo É um associador Na verdade A gente está Associando De maneiras Diferentes As Composições Eu Acho Que A parte Composicional É Só É o que Eu estava Fazendo Era De Associatividade Talvez Talvez Essa Seja A Leitura Porque Você Está Jogando As Flechas Para Cima Ou seja Para Trás Na Ah Você Está Falando Das Reduções Perdão Eu Estava Estava Pensando Em Comutação De Corte Eu Não Entendo O suficiente Para Da Parte Do Da Comutação De Patches Do Darks Para Saber Eu Lembro Que Você Tinha Me Falado A Respeito Disse Há Uma Cota Da Parte Mais Formal A Respeito Eu Acho Que Não Importa Tanto O que Importa É A Pergunta Eu Cheguei A Uma Pergunta Olha Só Qual A Relação Entre Os Objetos Envolvidos Nessas Reduções Os Objetos Digo Os Sequentes Os Sequentes Estão Estou Me Confundindo Eu Estou Pensando Nas Provas Como Flechas Entre Sequentes Elas São Mas Elas Também São Sequentes Eu Acho Que Também Tem Uma Coisa Interessante A Ser Pensada Do De Você Porque Como É Que Fala Você Pode Pensar Que As Reduções São Aplicações Entre Provas Isso Sim Agora As Flechas Elas São Você Pode Pensar Que Elas São Uma Flecha Entre Fórmulas Mas O Jeito Que Eu Acho Que Na Verdade Será Mais Natural Quando A gente Estiver Num Contexto Eu Fiz Essa Coisa Aqui Quando O Sequente Ele É Você Tem Tem Uma Coisa Que Eu Fiz Meio Enganadora Eu Acho Que Na Verdade A Fórmula Mais Forma Mais Mais Natural De Você Expressar Isso Seria Falar Falar Isso Daqui Isso Daqui Eu Não Tenho Certeza Porque Eu Não Consegui Fazer No Esquema Porque Você Entende O que Eu Estou Dizendo Que A Flecha Ela Vai Ser Uma Tá Vamos Tentar Fazer Direito Olha O que Eu Acho Que Está Acontecendo Aqui É O Seguinte A Gente Tem Um Sequente Desse É Desse Jeito E A Gente Tem Uma Isso Daqui É O O Tipo Da Função Que A A A A A A A A Do Aqui Vai Ser Um Sei Lá Um Xi Um Phi Um Teta Isso Daqui Vai Provar Um Sigma Que Sigma Triste É E Essa Daqui É Nossa F É E O Que Na Verdade A F Tá Fazendo A F Sim Ela É Ela Vai Pegar Fórmulas Ela Vai Pegar Uma Prova E Pensa Que Esse Cara Aqui Ele É O Conjunto Das Provas Tal Que As Provas Desse Seqüente Aqui Certo A gente Quer Mapear Elas Pra É Não Eu Tô Errado Eu Não Tenho Certeza Não Acho Que É Isso Mesmo Porque Dentro Dessas Provas De Um Lado É Como se A Não fosse Uma Involução Assim Porque Você Tem Uma Prova Que Vai De Um Lugar Chega Num Lugar Que É Tipo F E Um Corte E Aí Você Muda Pra Virar Um Corte E F Só Que O Começo E Final São O Mesmo Ainda Pera Tô Pensando Um Pouquinho Calma Que O Zé Tá Lento Dormi Muito Mal É Mal Dormir Como Tô É Aqui Eu Acho Que Na Verdade O Que Tá Acontecendo Vai Ser Que A FI Ela Vai Ser Uma Fórmula Do Tipo Sigma FI Theta Prova Xi Essa Vai Ser A FI Né A FI Minto A F Então Como É Que Fala Eu Tenho O Que Tá Acontecendo É O Seguinte Eu Pego Uma Uma É Eu Pego Uma Uma Prova F Desse Seguinte E Eu Considero A flecha A flecha De F Sendo A Do 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 displacement Lama Bom dollar ichi Vai Ser A Função Que Pegar Uma Prova Dessa Dessa Person Dessa Forma Que Eu Descrevi E Corta Contra F E daí quando você corta contra f Esse gama entra aqui O gama E o xi Entra aqui E eu tenho que alterar O output aqui Vai ficar Delta xi Lambda E aqui vai dar certo mesmo Vai ser uma espécie de De composição Aqui, sei lá Pi sobre f O corte de pi por f Aliás é o contrário, né Eu acho que talvez seja Melhor escrever f sobre pi Que vai ser uma Uma prova do tipo que a gente quer mesmo Que é Sigma, gama, teta Delta, xi, lambda Eu acho que é isso que está acontecendo Pelo menos Parece semi-razoável E daí nesse contexto Onde as fórmulas são realmente Flechas entre sequentes Você tem várias maneiras Diferentes de compor as coisas Então talvez seja uma forma Interessante de pensar isso daí Como na verdade uma multicategoria Com várias composições Que como o Zabu faz O problema dessa abordagem Só que ela rapidamente Fica incompreensível Como o Zabu faz Então eu acho que tem uma Uma questão estranha aí no meio Outra coisa que eu estava pensando Que é completamente não relacionada Sabe como tem Categorias de comorbismo Cobordismos Mas você pode Tipo Você não precisa se ater A uma dimensão só Não sei se alguém sabe Sobre isso Mas é que você podia Tipo Fazer um Cobordismo De uma Daí não vai ser um cobordismo Cobordismo Você vai ter que Dar uma sofrida Para definir Provavelmente você vai ser Não vai ser diferenciável Vai ser um troço topológico Você pode começar Como é que fala De um ponto E ir até um segmento Daí você pode ir do segmento Até um plano E depois você faz isso Até você ter um volume Sei lá Alguma coisa E você vai subindo de dimensão E talvez tenha coisas assim A categoria fique mais engraçada Você tenha Como é que fala Você vai ter produto Você vai ter com produto Não só aquele Aquele Produto tensorial Que a gente tem Na categoria Dos cobordismos Regulares Assim Normazinhas Que é só você colocar Uma do lado da outra Eu aposto Que aí dá para fazer isso E aposto Que tem até Teorema de Stokes É legal Essa coisa Aposto que tem Teorema de Stokes É foda Mas se você Se você se permite Fazer esse tipo de coisa É porque você vai ter Um coproduto Se você tiver Um A aqui Você pode pegar Um B aqui Você pode pegar E considerar A tampa Do A tampa Do A E só E só O cilindro Do B Como uma flecha Tipo isso daqui Já tem Já tem Uma espécie De 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 Coproduto Mas Produto eu acho Que não tem Porque você vai ter Meio que ser Forçado a subir De dimensão Ué Suba Tipo Produto cartesiano Não funciona Mas não pra Cobordismo Porque o cobordismo Tem de dimensão física É fixa Na categoria De cobra Ah sim Tô falando Esse daqui Eu tenho a impressão Que você consegue Eu tava Mais cedo Tentando ver Se é fechado Cartesianamente Mas daí Ficou difícil De encontrar Se tinha Junto mesmo Eu acho que tem Problema de dimensão Também Tá mas é que a gente Tá se dando Ao direito De subir A dimensão De ter Qualquer dimensão De tipo Variedade topológica Então pra mim Não O legal é que Aqui você vai Envolvendo Tipo Você pegar Bordos e tal Você consegue Trançar Mas é um problema Cara É Você vai aceitar Dimensão infinita Também de boa Qualquer capa Aí beleza Pode dar certo Quem só tem Omega Não tem nada É verdade Gente vou Interromper Um pouquinho Só pra Agradecer o José E agradecer Que vocês estavam assistindo E como a gente Passou bastante Da hora Pra quem Quiser sair Pra se sentir à vontade Sem um constrangimento E aí eu vou Encerrar também A gravação Mas se quem quiser Continuar discutindo Pode ficar Obrigado Tem que ver Esse negócio Do Marcelo Agora pode xingar Agora é Ainda tá gravando Ainda não pode xingar Ah vou ficar quieto É